olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um passeio a gente estamos saindo aqui da lagoa da prata e a gente vai fazer um outro passeio né aqui já saindo aqui da lagoa da prata mostrei para vocês um vídeo indo para a lagoa da prata né e agora a gente está saindo aqui da lagoa da prata é eu vou mostrar para vocês eu fiz um vídeo ali indo para o conrado sobre a questão da vg flora né então aproveitando que eu tô aqui eu vou fazer um outro trajeto tá mostrando para vocês um pouco mais sobre essa região aqui de parnaíba gostaria que o meu nome andré carvalho tá bom para quem não me conhece para quem não conhece o canal o canal PHB Drone é um canal voltado para as imagens aéreas de drone mas também agora com toque de imagens de moto tá mostrando as trajetórias dos percursos que eu tô fazendo aqui nessa região da nossa cidade parnaíba e outras regiões também tá você vai ficar gravando uma coisa que eu observei vindo para cá que a gente tem que tomar muito cuidado nessa trajetória é porque às vezes a gente pega uma área rural dessa a gente pensa que a gente pode correr acelerar e não é assim tá bom pessoal tome bastante cuidado para que vocês não não se olhar bem aqui o que é que coisa aqui a por aqui mesmo é para que você não possam é sofrer nenhum acidente tá bom então aqui a gente vai voltar para esse ponto bem aqui tá e só aqui só para mostrar que esse caminho aqui mas a mesma coisa ali e só um triângulo aqui na verdade para que vocês possam entender melhor que essa região aí ó viu a moto fica parada bem aqui então cara vem em alta velocidade não presta atenção e acaba sofrendo acidente pessoal anda de bicicleta também uma das coisas que eu observo eu observei aqui é porque ainda continua com essa esse pizarra né isso aqui é um verão carro moto você leva muita poeira para dentro das casas das pessoas então se a gente tiver amanhã um projeto de calçamento futuramente um asfalto né e ajudar bastante essa região aqui do pessoal tá então fica a dica aí para as autoridades né a dar uma olhada isso aí e aí pessoal se inscreve no canal tá bom compartilha deixe seu like é ver o que vocês estão achando os vídeos de moto tá é acredito eu que eu dei uma melhorada um pouco mais do ângulo da moto né acho que acredito eu que esse ano tá bem melhor agora é que a gente possa realmente é passei é tem uma visão melhor né do que tá acontecendo na nossa frente tá então a gente tá passando aqui pessoal pela VG Flora tá é uma empresa uma das empresas antigas aqui da cidade de Parnaíba que a gente tem aqui é na nossa cidade tá um ponto eu vou mostrar aqui para vocês só pode passar aqui né ó que essa região aqui tomando agora chegando aqui vamos passar de frente a VG Flora tá vocês posso ver onde é a VG Flora né de Parnaíba eu não conheço por dentro tá bom pessoal eu não conheço é ela por dentro né só conheço por imagens é de fora entendeu mas ele é bastante grande viu tá bom e eu não tenho assim detalhes sobre o que é a VG Flora assim né quais são os produtos que ela e ela trabalha tá bom então quem puder ajudar colocar nos comentários aí ajuda bastante tá bom tem alguns outros inscritos aí no meu canal aí que te dá um show de história tá e eu agradeço demais aí a todos que colaboram para enriquecer mais os vídeos com informações tá aqui é uma pista asfalto ó mostrando aqui para vocês aqui eu vou chegar aqui tem umas ruas que eu vou entrar também na verdade eu vou fazer tipo assim uma virada assim na quadra todinha entendeu mostrando aqui para vocês essa região aqui que o pessoal não conhece a maior parte de transporte na banda pessoal não sabe nem onde é isso aqui certo então eu tô mostrando aqui para vocês aqui um pouco aqui essa região é alguns lugares eu mesmo não conheço e às vezes rapaz se eu já passei eu não me lembro mais aqui se eu não me engano esse aqui foi não foi foi asfaltado mas não dá muito tempo não porque as últimas vezes que eu andei por aqui não estava desse jeito eu mostrei aqui um pouco mais aqui para vocês aqui essa aqui é a a rua união ó e ainda para chegar aqui esse aqui é o conjunto do Rufino ali ó de fundo aqui é o conjunto do Rufino que eu fiz aquele vídeo do Rufino 4 é isso aí ó mostra aqui para vocês mais aqui essa essa região aí agora eu vou voltar vou até lá até lá até o finalzinho e depois eu vou pegar a rua São Pedro aí eu vou volto para aquele mesmo ponto ali daquele barzinho que eu que mostrei para você espero que vocês estejam gostando do passeio tá bom pessoal tô tentando ir devagar para que eu possa tentar colocar o máximo de detalhes possíveis na imagem tá bom e pode puxar minhas orelhas olha André tá andando rápido vocês é minha diretoria então vocês é que manda e aí a gente obedece então mostrando aqui para vocês aqui um pouco mais uma parte aqui esse esporte muito grande né de energia eles vão até ali por um ali da BR né então mostrando aqui para vocês pessoal eu vou fazer um vídeo também aguarde que eu vou fazer um vídeo do final da Avenida São Sebastião tá o vídeo da São Sebastião foi muito bem visto né pelo drone eu vou fazer um outro de moto né mostrando trajetória de moto mostrando para vocês como é essa pista da Avenida São Sebastião tá certo para que vocês possam entender melhor esse local vamos voltar aqui agora pegando um pouquinho de calçamento aqui ó e aí a rua a rua a rua das flores a rua das flores tá parecendo a rua das flores tá ou é a rua Pedro não desculpa pessoal é a rua São Pedro a gente vai chegar bem aqui já perto aqui de uma de um barzinho entendeu que eu mostrei para vocês aqui no triângulo então só para que vocês possam entender melhor ó é uma igreja igreja não a capela né escola Arimatéia Carvalho vou mostrar aqui um pouco mais aqui para vocês viu aí pessoal ó tá aqui ó a base que eu mostrei para vocês ó o Rony tá pronto viu a gente fez uma volta no quarteirão aqui na Veja Flora tá e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do passeio tá agora a gente vai simbora vamos em direção aqui na Veja Flora tá e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do passeio tá agora a gente vai simbora em direção a Parnaíba mesmo ao centro de Parnaíba o vídeo ainda não terminou fique aí até o final do fim do vídeo se inscreva no canal deixe seu comentário compartilha e a gente se vê no próximo vídeo pessoal um abraço e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri